O que a gente conhece hoje por algoritmo, em geral quando a gente fala algoritmo, a gente pensa já em algo que a gente vai programar, algum código que a gente vai fazer, só que essa noção de uma sequência de passos que me define como eu vou resolver um problema, como eu vou realizar uma tarefa, essa é uma noção bem antiga. A gente já sabia fazer multiplicação de números e tem um algoritmo descrito aí por trás dele, muito antes da gente saber exatamente o que é um programa, como a gente vê hoje em dia, como a gente tem essa noção hoje em dia. Essa noção que o pessoal tinha antigamente, ela era suficiente para eu mostrar o que era computável. Então, olha, está aqui, eu tenho esse problema para resolver e está aqui essa sequência de passos que resolve ele. Beleza. Agora, ela era inútil para mostrar o que não é computável. porque se você não consegue definir formalmente o que é um algoritmo ou o que é computar alguma coisa, o que é calcular alguma coisa, como que você vai provar que isso não existe? Então, o que a gente tinha antes era a noção de que algumas coisas podiam ser feitas e um problema para fazer outras coisas. a gente não conseguia fazer outras coisas, a gente não conseguia provar que será que realmente a gente não consegue fazer essas outras coisas ou é só porque não tinha um ferramental ainda para isso? Tem um problema bem clássico que apareceu nessa época, que é o problema, bom, eu tenho aqui um polinômio, vou definir o que é um polinômio, tá? É uma soma de termos, é algo que a gente já conhece bem. Esses termos são produtos entre variáveis e coeficientes. E aqui tem dois exemplos de polinômios, tá? Por volta de 1900, surgiu uma pergunta. Será que existe um processo que sempre vai conseguir determinar se um polinômio possui raízes inteiras? Então, será que existe alguma forma, alguma sequência, algum algoritmo que vai sempre determinar se um polinômio tem raízes inteiras? Nessa época, a gente não tinha palavra, essa terminologia, algoritmo, tá? Na verdade, eu queria saber se determinar raízes inteiras, se determinar a existência de raízes inteiras era algo efetivamente calculável. Era mais ou menos essa a terminologia que a gente tinha antes. E aí, por volta de 1936, Alonzo Church e o nosso famoso Alan Turing começaram a desenvolver o cálculo lâmbida e as máquinas de Turing, justamente em busca de tentar formalizar o que seria isso de ser efetivamente calculável, tá? Cada um fazendo o seu... Então, o Church fazendo lá o cálculo lâmbida, que é uma coisa completamente diferente das máquinas de Turing, eles conseguiram provar que, na verdade, são duas coisas extremamente equivalentes. E é naquela equivalência que a gente já comentou, né? Tudo que eu consigo fazer com o cálculo lâmbida, eu consigo fazer com a máquina de Turing e vice-versa. Mais do que isso, todo outro dispositivo que já foi criado também tem poder equivalente às máquinas de Turing, certo? E aí, eventualmente, eles chegaram aqui na tese, que a gente chama de tese de Church Turing, que tudo que pode ser efetivamente calculado é computável. E aí, por computável, eles definiram como sendo algo que é produzido por uma máquina de Turing, tá? Então, coisas que são computáveis, a gente consegue mostrar porque a gente vai lá e constrói uma máquina de Turing para elas. O problema dessa frase é que o que pode ser efetivamente calculado é uma noção um pouco não formal. A gente não consegue formalizar exatamente o que pode ser efetivamente calculado. O que a gente tem é muita evidência de que tudo que a gente tentou calcular até agora, a gente conseguiu fazer uma máquina de Turing para isso. Por isso que esse negócio é chamado de tese Church Turing, e não do teorema Church Turing. Mas é algo amplamente aceito. Qualquer coisa que a gente quiser computar, a gente consegue fazer uma máquina de Turing. E daí vem essa equivalência dos algoritmos e dos programas que a gente faz com máquinas de Turing. Qualquer algoritmo que a gente faz pode ser feito numa máquina de Turing. Sobre aquele problema do polinômio, será que existe um processo que possa determinar se um polinômio fosse de áreas inteiras, que foi lançado em 1900 por um matemático chamado Hilbert. Em 1936, as máquinas de Turing apareceram. Então, a gente pôde descrever aquele problema de uma forma relacionada com as máquinas, que é uma linguagem. Eu vou descrever essa linguagem aqui, que vai conter polinômios que têm raízes inteiras. Então, responder a esse problema é o mesmo que decidir essa linguagem. Quer dizer, qualquer cadeia que você me der que represente um polinômio. Vai ter raiz inteira ou não? Vai pertencer a essa linguagem ou não? Se ela for dura e indecidível, então a gente conseguiria construir uma máquina para decidir se qualquer cadeia pertence a essa linguagem ou não. Tendo essa ferramenta na mão, tendo esse formalismo em mãos, a gente conseguiu mostrar que não. Em 1970 foi mostrado que não tem como criar um algoritmo que resolva o problema de determinar se um polinômio possui raízes inteiras. Isso aqui é uma versão um pouco mais simples do mesmo problema, que eu tenho aqui uma linguagem que contém polinômios sobre uma única variável x que tem raiz inteira. considera essa seguinte máquina aqui. Então, sobre a entrada P, que é uma representação, uma codificação de um polinômio, para cada valor da sequência 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, 5, menos 5, 6, menos 6, calcule o polinômio com esse valor em x. Então, calcula o polinômio com 0. Calcula o polinômio depois com 1. Se deu 0, se calcular o polinômio com esse valor em x deu 0, é porque esse polinômio tem raiz inteira, então ele pertence à linguagem B, então aceita, certo? Qual é o problema dessa máquina? Ela pode não parar, né? Se esse polinômio não tem raiz inteira, essa máquina vai rodar infinitamente, tá? Então, essa máquina aqui, ela não é uma decisor, ela não é um decisor dessa linguagem, ela não decide essa linguagem, mas ela reconhece, né? Lembra lá da definição? Se eu passo para ela uma cadeia que é da linguagem, então se eu passo para ela um polinômio que tem raiz inteira, em algum momento eu vou encontrar esse valor. Mas se eu passo para ela algo que não tem raiz inteira, ela vai ficar em loop infinito. Então, essa máquina MB aqui reconhece a linguagem B, certo? Uma pausa aqui só para falar sobre essa máquina aqui, máquina, entre aspas, para esse problema, que a descrição dela seria a seguinte. Sobre a entrada P, que é uma representação lá de um polinômio, tente todos os valores inteiros de X. Calcule P sobre todos esses valores. Se algum torna P igual a zero, aceite. Caso contrário, rejeite. Tem vários problemas nessa descrição, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver fazendo descrições de alto nível, tá? Eu estou falando aqui em um passo para essa máquina tentar todos os valores inteiros de X. Quantos valores inteiros resistem? É um conjunto infinito, né? Esse passo não é simples. A gente quer manter as nossas descrições em passos simples, porque aí a gente pode ter certeza que a máquina realmente vai conseguir fazer aquilo. Outro problema. Se algum valor inteiro tornar P igual a zero, aceite. Beleza. Caso contrário, o que é caso contrário? Nenhum valor inteiro de X torna P igual a zero. Para eu poder decidir se nenhum valor inteiro vai tornar P igual a zero e, enfim, decidir rejeitar, eu preciso testar todos os valores inteiros. Eu não vou conseguir testar todos os valores inteiros, porque é um conjunto infinito, certo? Então, essa é uma descrição que a gente vai evitar fazer, tá? Então, isso aqui não vale como uma descrição boa de uma máquina de Turing. Existe um resultado que a gente pode demonstrar, que se o meu polinômio tem uma raiz inteira, então essa raiz vai estar dentro desse intervalo aqui, que é menos K Cmax sobre C1 até o positivo disso, tá? Onde K aí é o número de termos do polinômio. Cmax é o coeficiente que tem o maior valor absoluto. E C1 é o coeficiente do termo de maior ordem, né? Então, se eu tenho lá X à quarta mais 2X menos 3. Então, meu C1 ali vai ser 1, certo? O K vai ser 3. E Cmax vai ser o 3 aqui, né? O valor absoluto 3 é o maior coeficiente que eu tenho. Então, a gente consegue determinar um intervalo fechado que se a minha raiz existir, ela vai estar ali dentro, certo? Então, agora eu vou testar só valores dentro desse intervalo. Calculo a P com esse valor na variável X. Se deu zero, aceite. Então, é porque eu encontrei uma raiz. Se eu terminar esse laço, testei todos esses valores e nenhum deles fez o meu polinômio ficar igual a zero, é porque esse polinômio não tem raiz inteira. Aí rejeita. Essa máquina, sim, é um decisor. Então, a gente conseguiu mostrar que essa linguagem aqui, ela não é só Turing reconhecível, ela também é Turing decidível. Mas então, por que eu falei que o problema lá do Hilbert não dava para resolver? Porque mostraram, o que eles mostraram para responder não para aquela pergunta, é que não é possível calcular esses limitantes para polinômios com mais de uma variável. Então, a gente consegue criar uma máquina que reconhece aquela outra linguagem, mas a gente não consegue criar uma que decide. A partir de agora, a gente vai ficar misturando um pouco as terminologias de criar um algoritmo, resolver o problema, criar uma máquina, decidir um problema, decidir uma linguagem, reconhecer um problema, reconhecer uma linguagem, porque essas coisas são, no fim das contas, parecidas. São a mesma coisa, na verdade. Qualquer problema de decisão, e isso eu já tinha comentado também, pode ser descrito como uma linguagem das instâncias sim, certo? E aí, decidir uma linguagem vai ser equivalente a resolver aquele problema, ou decidir aquele problema. Então, por exemplo, o problema de, dado um grafo g, será que ele é conexo? Eu posso descrever ele com essa linguagem que só contém as instâncias sim deles, ou seja, só os grafos que são conexos, e eu consigo responder essa pergunta, esse problema, se eu conseguir decidir essa linguagem. Se para qualquer grafo que você me der, eu consigo verificar se ele é conexo ou não, eu estou decidindo essa linguagem, e estou respondendo esse problema. Mesma coisa nesse outro problema aqui, dado o número p, ele é primo, eu posso criar um conjunto que só tenha números primos, e aí, qualquer número que você me der, se eu consigo decidir se ele é primo ou não, se ele está nesse conjunto ou não, então eu consigo responder esse problema, certo? Por isso vai ter essa equivalência, e a gente vai, a partir de agora, fica falando sobre problemas e linguagens de uma forma um pouco misturada. A gente já viu vários problemas que são decidíveis, que são resolvíveis, né? Por exemplo, dado um polinômio sobre x, ele tem raízes inteiras, a gente já viu uma máquina para decidir essa linguagem, que é a linguagem dos polinômios que tem raiz inteira. O problema, dado um conjunto de objetos, existem dois objetos iguais ali naquele conjunto, a gente já viu uma máquina de Turing que decide essa linguagem aqui, onde eu tenho vários K objetos aí, e eu verifico se todos eles são diferentes entre si. Relacionado com isso, está a linguagem onde a gente verificava se duas coisas são idênticas, certo? Para poder decidir se elas são diferentes, eu tenho que saber também verificar se elas são idênticas. O problema, um dado número é potência de 2? A gente já viu como decidir esse problema, a gente criou uma máquina que decidia essa linguagem, do 0 elevado a 2 elevado a n. Dados três números i, j, k, eu consigo decidir se i vezes j é igual a k? Sim, a gente viu uma máquina que decide essa linguagem, a i, b, j, c, k. E aí